Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, trazendo mais um vídeo, mano, do concurso de casa, beleza? Vocês vão escolher a casa do Vida de Jovem, do TJ, beleza? Então é do TJ, não é da grande mercenária inteira, mano, é do TJ. Então já deixa nos comentários o que você vai achar dessa casa, porque vocês vão ver ainda. Então deixa nos comentários, mano, comentem muito aí, mano, hashtag TJ fica com a casa, hashtag TJ não fica com a casa. Ou coloca a hashtag do número da casa do vídeo que eu postei, beleza? Se foi a segunda casa, já coloca a hashtag casa 2. Terceira casa, hashtag casa 3 e assim sucessivamente, beleza? Tá aí o Eric aqui novamente, manda um salve aí, Eric. Salve, galera. O Eric tá meio viajando na maionese aí, ó. O Eric tá meio viajando na maionese. Quase batimos. Quase? Quase batimos. Então, o canal do Eric vai estar na descrição, mano. Passem lá que ele também tá trazendo esse tipo de conteúdo, beleza? Passem lá e se inscrevam. Coloquem lá no último vídeo dele lá, vim pelo TJ, pra ele ficar sabendo, beleza? Galera, é o seguinte, mano. Ó, já tô aqui nessa vista linda. Vocês podem ver que o gráfico tá diferente. Eu peguei o mod gráfico aí do Eric aí, mano. Eu não queria usar não, porque de noite fica muito... Como é que eu posso dizer? De noite fica muito... Horrível. Horrível. E eu gosto muito de gravar à noite. Então fica muito horrível. Mas eu resolvi colocar porque de dia fica top demais, mano. Fica muito real, mano. Olha isso aí. E essa vista aqui é a mais linda de todas, né, mano? Que é o Pier de Santa Mônica. Meu sonho é ir lá, mano. Meu sonho é ir lá na vida real, tá ligado? Mas tá de boa. A nossa casa, mano, como vocês já viram na thumbnail e no título, é nada mais, nada menos do que uma cobertura de um prédio, mano. E esse prédio é aquele lá, mano. Ó, vocês não vão ver direito, né, velho? Vocês não vão ver direito. Mas é aquele lá, ó. É esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aí é o prédio que a gente vai, mano. E o Eric tá aqui já, ó. Meu helicóptero já tá chegando. O Eric tá aqui já, ele, ó. Olha aí, ó. Descendo com tudo. Vai bater, vai explodir, vai morrer todo mundo, ó. Vai de perto. Olha isso aí, ó. Olha isso aí, ó. Ó, ó. E desgrama. E desgrama. Se eu for usar certo. Se eu for usar certo. Vai me dar quanto? Rapaz, vamos ver. Vamos ver. Mano, esse gráfico é muito top, velho. Eita, 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 eita. Deixa eu me esconder debaixo da grade. Eita, rapaz. Eita. Ainda bem que eu me escondi debaixo da grade, mano. Caraca, mano. Deixa eu entrar aqui, né, velho. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver qual é esse cara aí, mano. Vambora, vambora, mano. Sobe esse helicóptero aí, mano. Eita, o Tio Sam. Que isso, doidão? Que isso, caralho, mano. O Tio Sam tá aqui dentro. Brincadeira, galera. Brincadeira, brincadeira. O Tio Sam aqui é o Eric incorporado nele. Então tá de boa. Tio Sam. Tio Sam, vocês sabem, né? Eu não vou nem falar o que aconteceu, não. Porque eu não sei quando que tá aparecendo esse vídeo. Então eu não vou dizer o que aconteceu com o Tio Sam. Beleza? Não tem spoilers. Não tem spoilers aqui nesse vídeo. Beleza? Não tem spoilers. Estamos chegando, mano. Até de dia, esse negócio fica estourando, né, Eric? Olha isso aí. Ah, mano. É... Porque a rock tá... Eita, sapo... Agora também surge de verdade, velho. Estamos chegando aí, ó. Eita, caramba. Vai no F2, pelo amor de Deus, mano. Você não sabe que eu loto helicóptero não, miséria. Vai no F2, velho. Olha só que loucura, mano. Olha só que loucura. Olha só que loucura, velho. Essa casa. Eu... Nossa, velho. Essa casa... Eu vou colocar em primeira pessoa, rapaziada. Tipo assim, essa casa aqui só dá pra chegar... Só dá pra chegar de elevador, essa casa aqui. Só dá pra chegar de elevador e helicóptero, né, mano? Olha só a altura, doido. Olha isso aqui. Eita, porra. Onde o sacão lá embaixo, minhas? Beleza. Dá pra chegar só de helicóptero e elevadores, beleza? Olha só, mano. A cidade... É muito alto, velho. Por onde desce aqui, ô, Eric? Pra gente entrar. Dá pra ir na faculdade, entendeu? Olha ali a faculdade. Ah, a faculdade lá, ó. Nossa faculdade de zona lá, ó. Olha lá, ela lá, ó. Lá embaixo, mano. Ó, ó, ó. Beleza. Onde que eu vou aqui, mano? Onde que eu vou aqui pra poder descer pra casa? Eu quero descer pelo lado... Pelo lado certo. Aqui, ó. É aqui, ó. Deve ser aí, ó. É aqui, é aqui, é aqui, ó. Aqui a gente desce pra casa, rapaziada. Ó, escadinha. O Patilson tá atentado hoje, hein, mano? Eita, mano. Será que a gente pula aqui embaixo mesmo? Eu acho que não, hein? Rapaz, eu acho que não. Deixa eu... Deixa eu ver isso aqui, mano. Eu acho. É aqui, é aqui, ó. Vou ligar aqui de uma palma sancita. Chega aí. É o quê? Ai, caramba, ó. Caí no chão. Deixa eu ver, ó. Não, deixa eu pular daqui de cima logo, mano. Ó, daqui eu já vejo já, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. Cadê você, mano? Eu tenho que pular aqui embaixo. Eu pulei aqui já. Ah, escadinha aqui, viado. Não é pra pular. A gente tem que dar um pulo pra cá, tá ligado? Dar um pulo pra cá. Agora tudo faz sentido. Agora tudo faz sentido. Olha aí, rapaziada. Cobertura zona bolada, mano. Alto pra caramba, doido. É uma cobertura, né, velho? De um prédio gigantesco. Deve ter uns 30... Uns 30, não. Deve ter uns 50 andares. Chegamos aqui, mano, aqui a gente já vê uma jacuzzi boladona, mano. Eita, mano. Eita, caramba. Eita, mano. Olha aqui, ó. Tem uma escada aqui, ó. Vai cair, velho. Eu não caí, não, doido. Tem uma escada, doido. Tem uma escada aqui, mano. Cadê? Olha aí, escada aí, mano. Que isso? Você viu a escada? Deixa eu subir no F2. Caraca, que doideira, mano. Aqui, ó. Ah, é... Ixi, que loucura. Beleza. Uma jacuzzi aqui, mano, boladona. Tem água aqui dentro. Não, eu tô falando aqui, ó. Isso aqui é uma piscina. Isso aqui o quê? Eu tô aqui, ó. Ah, pô. Aqui é uma piscina vazia, né? É uma piscina bem vazia. Beleza. Aqui é a churrasqueira, a área de lazer, beleza? Do prédiozão. Aqui, beleza, de boa. Aqui é a área de fora. Agora, vamos ver aqui, ó. Chega aqui dentro aqui, Eric. Aqui é o mais importante, mano. Aqui é a cozinha, beleza? Cozinha com a cadeirinha e tal. Geladeira inox, duas portas boladonas. Cafeteira, mano. Micro-ondas. Tá tudo certinho aqui, ó. Só tá faltando fogão. Eita, caramba. Eita, caramba. Eita, viado. Essa casa tá me trolando nas escadas, hein, viado? Essa casa tá me trolando nas escadas, hein? Tá bem, Caico. Esses pessoal tão de tiração com a minha cara, mano. Aqui tem um banheiro, mano. Um banheiro que tá meio enregaçado. E aqui tem um quarto, mano. Olha aí, ó. Olha aí o quarto boladão. Vou mostrar assim por alto pra vocês. Beleza? Um quarto aqui boladão. Beleza? Aqui é tipo um round de entrada, beleza? 60 aqui, de boa. Aqui, ó. A parte de baixo da casa, mano. Eita, porra. Aqui é uma sala de... O que que foi? Olha o cano ali, tá? Viu, então? Ah, isso é porque é... Como é que fala? Arquitetura industrial, isso aí, mano. Aqui, ó. Ah, bacana. Aqui tem um... Só faltou um sofazinho aqui pra ficar na frente dessa televisão aí, mano. Beleza? Mas aqui também é tipo uma sala de estar, né, mano? Eita, mano. Agora que eu tô vendo, viado. A arquitetura industrial deu uma bugada aí, mano. Cadê? Vamos lá, vamos lá, mano. Onde é que vai? É, desce aqui, né? Desce aqui, ó. Vamos descer a escadaria aqui, mano, ó. Escadaria boladona. Vamos descer, vamos descendo, vamos descendo. Chegamos aqui. Aqui é o quê, mano? Uma oficina. Agora eu te pergunto. Como é que eu vou colocar um carro aqui dentro? Na altura desse prédio? Seria tipo aquele shake lá do Altsurio, ó. Sobe os carros aqui, deixa parado. Tipo shake, né? Tipo, deixa o carro aqui dentro e nunca mais sai. Vou colocar uma máquina mortífera aqui dentro, mano. Ninguém nunca vai achar ele, tá ligado? Imagina. Exatamente. Doideira, né, mano? Doideira. Esse é o gostei. Ó, aqui parece... Ah, não, né? Um levador, né? O quê? Pensei que esse levador fosse o levador, essa parte aí da direita. Não, 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 não. Aqui, ó. Mesinha de sinuca, mano. Conhecido como mesinha de bilhar em alguns lugares, beleza? Mesinha de sinuca. Bom fim. Aqui tem o quê? Mais um quartinho. Caraca, esse quartinho aqui tá da hora, mano. Caraca, até pensei que isso aqui era um aquário, mano. Mas não é, ó. De longe eu pensei. Ó, computadorzinho. Jogar um Forte Nelson de noite. De boa. Tá da hora esse quartinho, esse quartinho. Tá da hora, mano. Hã? Dois monitor ainda. Dois monitor. Um pra ler um chat e outro pra jogar, mano. Cara, é streamer. É, streamer. Aqui é o quê, mano? Aqui é a parte de fora, né? Aqui não tem nada não, né, Eric? Aqui, ó. Aqui é o jardim, mano. Aqui é o jardim, ó. Aqui é onde as pessoas ficam aqui, ó. Tem até uma fogueirinha aqui em cima do negócio. Aqui é o jardim, ó. Um ar livre, tá ligado? Gostei, gostei, mano. Gostei. A casa é até bonita, mano. Chega aqui, ó. Chega aqui agora, beleza. Aqui é outro hall, beleza. Aqui tem mais uma lareira aqui. Um sofazinho de boa. Aqui embaixo só tem isso, né, mano? Acho que não tem mais nada disso, não. Mais nada além disso, não. Essa porta aqui abre, hein? Essa porta aí abre, não? Não abre nada, né, Eric? Então, então. É isso aí, mano. Essa casa aqui, acho que não tem mais coisa, não. Deixa eu olhar ali em cima de novo, só pra ter certeza, mano. É isso que eu tô fazendo também. É isso que... Acho que acabou, mano. Acho que a casa tá de boa já. Aqui a piscina que eu falei pra vocês e pá. Aqui é o banheiro, beleza. Ali, tudo certinho. A casa olhando assim, mano. A casa é... É top, mano. A casa é top olhando assim. Se colocasse uma aguinha nessa piscina aí ia ficar da hora também, mano. Caraca, é uma cobertura e tanto, não é não, velho? Deve valer quanto aqui? Meio milhão? Oi? Meio milhão? Essa casa aqui... Com certeza deve valer meio milhão, mano. Com certeza deve valer meio milhão. Deixa eu entrar nesse helicóptero aqui, ó. Eu vou mostrar a casa pros pessoal dali de cima. Vou mostrar dali de cima, tá ligado? Aqui, ó. Vou pilotar agora, bora lá. Ó, toma aí, ó. Toma aí, ó. Eu piloto, mano. Você tá aqui dentro? Tô aqui atrás, ó. Tomando champanhozinho, ó. Champanho? Aham. Tomando champanho. Olha aí, mano. Ó, olha só, galera. Olha só, galera. É uma casa na cobertura mesmo, mano. É tipo um terraço mesmo, na cobertura mesmo. É a cobertura da cobertura. Cobertura da cobertura, mano. Olha isso aí. Olha só que loucura, mano. Que doideira, mano. De casa louca, mano. Que casa louca essa daqui, mano. Olha aí, ó. Casa de milionário, doidão. Casa de milionário, velho. Olha isso aí. Aqui ninguém acha, não, velho. Nem polícia acha você aqui, mano. Olha isso aí. Imagina, o polícia vai estar lá embaixo. Lá na cidade rodando e você vem aqui, ó. De boa. Entendeu? Pô, ainda dá pra fazer uns pulos de paraquedas dela, né, gente? Dá pra fazer uns pulos de paraquedas ainda. Aí, ó. Aqui, ó. Prende, mano. Prende. Dá lá. Prende como é que, como é que, como é que se, como é que se pousa no helicóptero, mano, ó. Ó, ó. Viu, né? Viu, né? Galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o like se você gostou. E se você não gostou da casa, também deixa o like, beleza? Porque o que importa é os comentários, não o like. O like não define qual é a casa que eu vou pegar, beleza? Então deixa o like mesmo assim, mesmo se você não gostou. E também comentem aí, mano, o que você achou da casa, beleza? Conto muito com vocês aí, galera, pra gente decidir qual casa que o TJ vai ter no Vida de Jovem. E é isso aí. O canal do Eric vai estar na descrição, ele também tá trazendo esse tipo de conteúdo. Corre lá, mano. Assiste lá que tá da hora, beleza? Conto com vocês. E é nóis. Tamo junto. Até a próxima. E aí